Boa noite a você ligado no Link Espírito Santo, boa noite para você Carlos Tourinho. A Prefeitura de Cachoeiro está desenvolvendo um curso gratuito para práticas em açougos e supermercados. O objetivo é melhorar a qualidade da carne que chega até o consumidor final. Com os clientes cada vez mais exigentes, os comerciantes de carne precisam se adaptar e atender cada vez melhor os consumidores. E para aprimorar o trabalho dos profissionais, a Vigilância Sanitária de Cachoeiro de Itapemirim está ministrando um curso para os açougues e supermercados. É um produto que tem que ser bem limpo, porque às vezes se o profissional não estiver bem capacitado, ele tem que ter a limpeza especial, os cortes especiais, porque existe os cortes para ter a qualidade do produto, tem que ter os cortes certos. O objetivo é capacitar a princípio aqui os profissionais que trabalham nos açougues. Sejam eles açougues, únicos exclusivamente com essa atividade, ou sejam os açougues que estão dentro dos supermercados. Então é capacitar o pessoal com toda a legislação pertinente, que eles precisam saber desde a defesa, o código de defesa do consumidor, até a legislação sanitária específica. Na prática, essas atualizações vão beneficiar o consumidor final, que terá um atendimento melhor e um produto de alta qualidade em sua mesa. O açougue, por exemplo, tem que ter a teoria, principalmente a prática, porque é uma profissão mais demorada para pegar. Mas isso aí depende muito da pessoa, porque principalmente tratando o corte de carne bovina, isso é uma coisa que demora um pouquinho. Uma abordagem que a gente pode citar é a questão da carne moída. A gente até citou ali, que é aquela carne que deve ser sempre pesada na presença do consumidor, que isso é uma questão que não é exclusivamente sanitária, é do código de defesa do consumidor. E uma outra questão é a questão das boas práticas, do comportamento do açougueiro, equipamentos de proteção, por exemplo, a luva de aço para quem faz os cortes, a touca para quem está manipulando a carne, para evitar que caia pelos do manipulador. E todos os outros serviços, toda a vestimenta, na prática da atividade, a gente vai estar abordando e cobrando. Esse modelo de capacitação vai atingir todos os setores alimentícios de Cachoeiro da Itapemirim. No momento, trata-se de um trabalho educativo, posteriormente a fiscalização será intensificada. Nós somos fiscalizadores da saúde, mas ao mesmo tempo a gente está sempre trazendo o conhecimento a esse povo para que não seja uma atividade pura e simplesmente punitiva, que muitas vezes eles enxergam, mas educativa acima de tudo. Do mesmo jeito que hoje a gente está fazendo com o pessoal dos açougues, futuramente, agora nos próximos meses subsequentes, vai ser feita essa mesma capacitação para os proprietários e manipuladores de restaurante e de panificação de padarias. De Cachoeiro da Itapemirim, voltamos à Vitória com você, Torinho. Uma boa noite e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.